Em quase dois anos, o programa Farmácia Popular atendeu quase 25 milhões de pessoas, 11% de pacientes do Mais Médicos. E mais, Brasil caminha para se tornar o maior produtor de alimentos do mundo para a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Veja também, realizado o primeiro evento teste deste ano para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff inaugura a ponte Anitta Garibaldi em Santa Catarina. Ponte faz parte da duplicação da BR-101. Sistema Único de Assistência Social completa 10 anos. Suas foi criado para organizar a rede de programas sociais como Bolsa Família. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Mais Médicos já levou mais de 2 milhões e 700 mil pacientes ao Farmácia Popular, programa que garante medicamentos de graça ou com descontos aos brasileiros. O número foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Também foi anunciada a abertura de 276 vagas para novos profissionais pelo Mais Médicos. O Mais Médicos já levou mais de 2 milhões e 700 mil pacientes ao Farmácia Popular, programa que garante medicamentos de graça ou com descontos, bastando apresentar documentos pessoais e a receita médica. Segundo o Ministério da Saúde, os pacientes do Mais Médicos representam 11% de quem é atendido pelo Farmácia Popular. Desses usuários que pegam medicamentos com receita do Mais Médicos, um terço deles nunca tinha pegado medicamento na Farmácia Popular. Então mostra claramente uma ampliação da cobertura da população. Pessoas que não faziam uso contínuo e não tinham atendimento contínuo passam a ter. O Farmácia Popular conta com 112 itens entre medicação e outros produtos de saúde disponíveis na rede pública e também em drogarias particulares. Mais de 4 mil cidades do país são atendidas pelo programa. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a região norte teve o maior percentual de acesso aos medicamentos do programa a partir de receitas de profissionais do Mais Médicos. 18% do total entre setembro de 2013 e junho deste ano. O Nordeste teve 17% das prescrições, seguido do Centro-Oeste e do Sudeste. O Ministério da Saúde também divulgou nesta quarta-feira a abertura de 276 vagas para o programa Mais Médicos. Podem se inscrever apenas médicos brasileiros. O objetivo é repor vagas de profissionais que saíram ou foram desligados do programa. A população e os municípios, os gestores, não precisa se preocupar com isso, que a cada três meses o Ministério da Saúde irá dar a oportunidade de repor essas vagas. As inscrições vão até o dia 19 deste mês. No cadastro, os candidatos devem escolher entre a pontuação adicional de 10% nas provas de residência, atuando na unidade básica por no mínimo 12 meses, ou permanecer no município por até três anos com benefícios, como auxílios moradia e alimentação pagos pelas prefeituras. Mais informações na página do programa na internet. O endereço é maismedicos.saude.gov.br. Foi inaugurada hoje pela presidenta Dilma Rousseff a ponte Anitta Garibaldi em Laguna, Santa Catarina. A ponte foi construída em três anos e faz parte da duplicação da BR-101. Laguna fica a cerca de 120 quilômetros da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Segundo o censo do IBGE de 2014, a cidade tem pouco mais de 44 mil habitantes e são os moradores local que explicam a importância da ponte para a cidade. Vai dar um up de desenvolvimento em todo o transporte, tanto o transporte rodoviário como o ferroviário. Ela promove um resgate histórico da cidade de Laguna na medida que ela reinsere a cidade no comércio, entre os municípios, na região e naturalmente entre os estados. A ponte inaugurada nesta quarta-feira vai atender quem vive na região e fora dela. Antes da construção da ponte, a única ligação entre Porto Alegre e Florianópolis era por esta pista aqui, que não é duplicada, o que deixa o trânsito sempre muito pesado. Agora, com a nova ponte, os cerca de 25 mil veículos que passam aqui todos os dias vão ter uma pista duplicada para fazer o trajeto. Com 2.830 metros de extensão, duas faixas em cada sentido, essa é a maior ponte suspensa por cabos em curva já construída no Brasil. Ela faz parte da BR-101. A ponte, segundo o ministro dos Transportes, também vai impulsionar o turismo na região. Além de bela e representativa, a ponte é uma grande conquista para o Estado e para toda a região sul, que atrai tanto turistas nacionais quanto internacionais. A ponte de Laguna faz parte das obras de duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Esta BR, que é uma das mais importantes rodovias brasileiras. Ela atravessa 12 de nossos estados, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A BR-101 é o principal corredor de acesso aos países do Mercosul, além de ser a principal ligação rodoviária entre São Paulo e Buenos Aires. Nós temos de ter no Brasil infraestrutura de qualidade para poder desenvolver indústrias, para poder garantir empregos e para poder garantir a segurança do tráfego para a população. Nós temos a mania no Brasil de não perceber a nossa própria força. Nós construímos, nos últimos 13 anos, um país muito mais forte e muito mais capaz de enfrentar crises do que em algum momento no passado. E essa ponte faz parte dessa construção, faz parte da nossa capacidade de reagir. Podem ter certeza, o Brasil irá voltar a crescer, gerar cada vez mais pontes como essa, gerar empregos, contar com a sua população trabalhadora. A presidenta Dilma Rousseff também destacou outras obras de infraestrutura que vão ser feitas em Santa Catarina, pelo Programa de Investimentos em Logística. Entre elas, a BR-470, que sai de Itajaí, passa por Blumenau e Campos Novos, até se encontrar com a BR-153. O Sistema Único de Assistência Social completa 10 anos. Criado para organizar programas sociais, como o Bolsa Família, o SUAS reúne ações da União, estados e municípios para atender a população. A aula aqui é bem descontraída. O conteúdo? De crochê, bordado, ponto cruz, vagonito, aquele cachecó no tear, cachecó de tricô. Pergunte se elas gostam? Para mim é muito gostoso, é como fala uma dos alunos aqui, a nossa casa é a nossa vida, né? Eu gosto muito, toda a vida eu gosto disso aqui. Essa ação faz parte do Programa de Convivência da Comunidade, para reforçar os vínculos, especialmente entre os idosos. E a melhor coisa que eu acho é a gente sair na rua e as pessoas encontram, ah, professora, dão aquele abraço tão gostoso, e a gente vê que aquela pessoa está para cima. Esse é um dos serviços sócio-assistenciais oferecidos nesse centro de referência da assistência social. O CRAES é a principal porta de entrada para os serviços de assistência social. São mais de 7.500 unidades como essa espalhadas pelo país. Mas a rede pública de atendimento da assistência social é ainda mais complexa. Os CRAES estão presentes em quase todos os municípios do país. É onde podem ser feitos o cadastramento e a atualização de informações no Cadastro Único para Programas Sociais. E a triagem e acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade para a prevenção de possíveis riscos sociais. É de onde as famílias podem ter acesso a informações de programas, projetos e oportunidades. E de onde podem ser feitos encaminhamentos para áreas específicas, como a saúde. Nós fazemos o acompanhamento individual das famílias. Nós fazemos o acompanhamento em grupo dessas famílias. Fazemos também o acompanhamento das famílias que estão em descumprimento das condicionalidades do Bolsa Família, que é um público-alvo do nosso trabalho. Fazem parte da rede os CRAES, Centros Especializados de Assistência Social, que apoiam e atendem situações de violência física, psicológica e sexual e outros casos de violação de direitos. Existem ainda abrigos, centros de atendimento à população em situação de rua e de idosos, entre outros, além de equipes volantes. O SUAS é responsável pela busca ativa de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza ou vulnerabilidade. Cerca de 600 mil profissionais estão envolvidos com a política no país, como assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e advogados. A cobertura do sistema, ou seja, a capacidade de atendimento, chega a 30 milhões de famílias no país. Um dos avanços que eu acho mais significativos, que já compensaria todo o esforço de 10 anos, é o fato de ter criado unidades públicas estatais dentro de territórios vulneráveis para atender a população que mais necessita. O investimento do governo federal em assistência social para este ano é previsto em 75 bilhões de reais. E o Sistema Único de Assistência Social, que organiza a política e os serviços nessa área, completa nesta quarta-feira 10 anos, ajudando a reduzir as desigualdades no país e garantir mais qualidade de vida e direitos para milhões de brasileiros. Hoje a gente tem cerca de 30 milhões de famílias. Aí são famílias, né? Se você multiplicar por três ou quatro membros, você vai ter uma cobertura significativa de serviços que são ofertados. Os conselhos tutelares cuidam do cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eles surgiram com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o trabalho realizado pelos conselhos em todo o país é o tema da terceira reportagem sobre os 25 anos do ECA. A mãe de Michele conseguiu na Justiça a guarda dos três netos com idade entre 5 e 9 anos. Inconformada, ela procurou ajuda no conselho tutelar para reverter a situação e conseguiu. Além de provar que estava disposta a melhorar a criação que dava aos menores, ela teve apoio para conseguir vaga para os filhos na creche e na escola. Se não fosse pelo conselho, talvez meus filhos não teriam estado com a vaga hoje para estudar. A conselheira tutelar acompanhou o caso da Michele desde o início e comemora os resultados. É um trabalho que a gente vê que ele não é feito da noite para o dia. É um caso acompanhado há muito tempo e que hoje vem dando muitos resultados bons dentro do conselho tutelar. O caso da Michele se assemelha a outros tantos no país que contam com a participação do conselho tutelar. A figura do conselho surgiu a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora completa 25 anos. Segundo o Estatuto, cada conselho deve ter cinco integrantes escolhidos pela comunidade. E neste ano, pela primeira vez, a escolha dos conselheiros tutelares será feita no mesmo dia em todo o país, 4 de outubro. Os conselhos tutelares são os zeladores de direitos humanos de criança e adolescente, ao mesmo tempo também que eles possam ser chamados de fiscais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que uma criança ou adolescente tem o seu direito ameaçado ou violado, ele vai identificar esse direito e imediatamente ele vai requisitar a rede de serviço aplicando uma medida de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que deve haver um conselho tutelar em cada município e estabelece o parâmetro de um conselho para cada 100 mil habitantes. Há hoje no país 5.956 conselhos tutelares e segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, serão 6 mil até janeiro do ano que vem. E vem novidade por aí. A Secretaria de Direitos Humanos desenvolveu um projeto arquitetônico de conselho tutelar, para que os conselheiros possam ter um lugar confortável para trabalhar, para atender, mas que a criança e adolescente possa se identificar nesse lugar no Brasil como uma identidade, como um conceito. Quando qualquer criança e adolescente passar em frente a um conselho tutelar e ver aquele modelo, essa criança e esse adolescente possa dizer, olha, esse é o meu lugar de proteção, esse é o lugar que protege meus direitos humanos. Aos 56 anos, Elisete sabe que um dia vai ter de deixar a função de conselheira tutelar, mas ela diz que vai trabalhar até o último momento para garantir os direitos da criança e do adolescente. Essa é a minha vida. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser fazer isso de trabalhar com garantir direitos. Eu quero deixar de ser conselheira e continuar trabalhando com o social. O primeiro conselho tutelar modelo do país vai ser inaugurado em agosto, em Canaã dos Carajás, no Pará. A relação completa dos conselhos tutelares, com o endereço e telefone de cada um, está disponível na página da Secretaria de Direitos Humanos, na internet, no endereço www.sdh.gov.br. Um dos desafios do Mercosul é implantar um Estatuto da Cidadania que consolide os direitos dos cidadãos do bloco. E este assunto está sendo discutido até amanhã, aqui em Brasília, na Cúpula Social do Mercosul. Esta é a 18ª Cúpula Social do Mercosul. E um dos assuntos discutidos no encontro é o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que traz três temas principais. Igualdade de direitos entre os cidadãos dos cinco países membros permanentes do bloco, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela. Harmonização do sistema previdenciário e das leis trabalhistas. E a livre circulação das pessoas entre as nações do Mercosul. O Estatuto da Cidadania deve estar totalmente implementado até 2021, quando o Mercosul completa 30 anos. Algumas diretrizes estão mais adiantadas do que outras. Por exemplo, a Previdência Social está praticamente integrada pelos membros do bloco, permitindo que trabalhadores se aposentem, somando as contribuições feitas em diferentes países. A circulação e a residência de pessoas dentro do Mercosul também já é realidade, faltando só a Venezuela ratificar o acordo, o que deve ocorrer no final deste ano. Já o tema que deve avançar dentro do Mercosul é a integração da legislação trabalhista. Mesmo tendo o direito à aposentadoria, acho que nós temos que avançar mais no direito ao trabalho, principalmente na formação desses trabalhadores. Nós precisamos de muitos trabalhadores de nível técnico, nível médio formado, que há uma demanda bastante grande no Mercosul. E hoje não é reconhecido o curso de um para o outro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República destacou a importância do apoio e da participação dos movimentos sociais dos países do Mercosul, tanto para os avanços já conquistados, quanto para os que precisam virar realidade dentro do bloco. Tanto maior a presença da sociedade, tanto maior o acompanhamento democrático dos processos do Mercosul, tanto mais forte e mais eficiente essa integração. Hoje o Brasil é o segundo maior fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas. E a perspectiva de que se torne o primeiro nos próximos anos. É o que aponta um documento divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Da propriedade agrícola de Carlos, que fica em Planaltina, no Distrito Federal, saem todas as semanas caixas carregadas de hortaliças. Couve-flor, repolho, pimenta de cheiro e estufa. É o carro-chefe de quase todas as estufas aqui da região. É tomate e pimentão. Com o uso de um composto orgânico desenvolvido por ele mesmo para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a utilização de agrotóxicos, Carlos conseguiu o maior rendimento de toda a produção. O resultado disso? Produtos mais saudáveis na mesa do consumidor. Carlos também conseguiu um crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para comprar um caminhão e entregar a produção direto ao comprador. E já pensa em adquirir novos maquinários para expandir a lavoura. Estamos querendo aumentar a propriedade, provavelmente vamos partir para uma maior logo, logo. Então, temos interesse sim. Temos interesse, o mercado está pedindo, e basta somente ter o mesmo acesso e a responsabilidade que temos de segurança de produção. O exemplo de Carlos explica por que o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de alimentos e produtos agrícolas do mundo, com perspectivas de se tornar o principal nos próximos 10 anos. É o que diz o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado nesta quarta-feira. A responsabilidade que tem o Brasil de ser um grande abastecedor para combater a fome no mundo. Dados da FAO dizem que nos próximos 10 anos nós temos que aumentar a nossa produção em torno de 40% para que a gente possa estar cumprindo, ministro Paulo Neri, esta expectativa que o mundo tem sobre nós. De acordo com o relatório, o crescimento agrícola brasileiro vai ser impulsionado pelo melhor rendimento das safras, criação de novas áreas de cultivo e aumento da produção pecuária. O estudo também aponta que o investimento em infraestrutura pode favorecer esses avanços e facilitar o acesso a mercados estrangeiros. O documento também diz que o maior desafio do Brasil nos próximos 10 anos será aumentar a produtividade agrícola mantendo práticas de cultivo sustentável e os programas de redução de pobreza e desigualdade. O ministro destacou o papel da agricultura familiar nesse processo. A agricultura familiar, ela gera empregos, é um instrumento importante para nós combatermos a inflação, porque ela produz, sobretudo, alimentos para o consumo interno, para garantir a alimentação do nosso povo. Nós tivemos, no ano passado, uma conquista histórica que nós não podemos esquecer, quando a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos avançar nessa conquista, consolidando efetivamente, como direito fundamental, que está inclusive previsto na nossa Constituição, o direito à alimentação, com regularidade, qualidade e quantidade. O relatório completo sobre as perspectivas agrícolas para os próximos 10 anos pode ser acessado no site que aparece aí na sua tela. Mianmar, país do sul da Ásia, abre o mercado para as carnes bovina e de aves brasileiras. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil será o primeiro a fornecer a carne in natura para a nação asiática. O potencial de exportação é de cerca de 87 milhões de dólares ao ano. O Brasil é atualmente o maior exportador do mundo de carne bovina e de aves e o terceiro de carne suína. A disputa entre Brasil e França na final da Liga Mundial de Vôlei, hoje no Rio de Janeiro, ajudou a equipe do Comitê Rio 2016 a treinar para as competições dos Jogos Olímpicos. Nesta quarta-feira, foi realizado o primeiro de uma série de testes nos locais onde os jogos serão disputados. Foi o primeiro enfrentamento da fase final da Liga Mundial de Vôlei, que termina no próximo sábado. Enquanto os atletas suavam a camisa dentro de quadra, um time de voluntários estava atento a tudo o que acontecia. Esse foi o primeiro evento que serviu de teste para a preparação para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016. O diretor de recursos humanos do Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, explica as orientações que os voluntários tiveram e como se saíram nesse primeiro teste. Uma delas é ter muito respeito e pouca interação com os atletas, para que os atletas fiquem concentrados no evento e focados nas tarefas que eles precisam fazer. Eu acho que os voluntários estão dando um show e a gente só tem a agradecer a essas pessoas que estão aqui ajudando a fazer esse evento maravilhoso. Até os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 estão previstos outros 43 eventos teste que vão treinar as equipes e apresentar os atletas aos locais das provas. A programação, batizada de Aquece Rio, foi dividida em três ciclos. O primeiro, focado nos esportes ao ar livre, como remo, hipismo e triatlo. Acontece entre julho e outubro de 2015, mesmo período dos Jogos no ano que vem. Os testes para os esportes em locais fechados, como basquete, judô e tênis, serão de novembro deste ano a janeiro do ano que vem. A terceira etapa traz eventos qualificatórios, como futebol, natação e ginástica. E acontece entre os meses de março e maio de 2016, logo antes dos Jogos. O terceiro ciclo é quando a gente precisa de fato testar a nossa operação como se fossem os Jogos. Então a gente tem muitos eventos qualificatórios como a ginástica, como os saltos ornamentais, que são eventos qualificatórios dos próprios atletas para o Jogo. A ideia é que em quatro desses eventos o comitê possa treinar questões mais complexas, de segurança e logística, e que nos restantes o foco seja o campo de jogo. Os testes de campo de jogo envolvem todos os detalhes que acontecem no espaço da competição. A tensão da rede, a limpeza do chão, a entrega das bolas, o som e o entretenimento do público devem estar perfeitos. É por isso que o comitê Rio 2016 quer praticar bastante com os técnicos e voluntários para que todos façam bonito durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além deles, a gente está testando também todo o pessoal de cerimônia, de apresentação das equipes, acompanha os atletas, acompanha os delegados, os árbitros. Então, principalmente os boleiros e enxugadores são muito importantes porque eles interferem diretamente no jogo. Então, tem que estar bem treinadinho e são pessoas que nunca tinham feito. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e até amanhã. Tchau, tchau.